O tempo que eu andava Pontei no longo do tempo, ele nem deu um gemido O tempo redondinho E aconteceu de repente, quando eu vi já tinha ido O tempo redondinho E o tempo falou contente, vamos pra canto nenhum O tempo redondinho Respondi, se por a tempo e eu e tu agora é um O tempo redondinho Ontem passei no tempo, foi eu e ele tranquilo O tempo redondinho E tanto rodar no tempo, acabei dando cochilo O tempo redondinho E acordei fora de hora, demorei pra levantar O tempo redondinho Se é pra viver atrasando, milionei e trabalha O tempo redondinho O Abel vivia correndo, fazia nada direito O tempo redondinho Quanto mais eu nada faço, mais o que faço é bem feito O tempo redondinho E o tempo tem um segredo Que agora estou entendendo O tempo redondinho Tudo que fiz nessa vida, fica melhor desfazendo O tempo redondinho E era meu pai quem dizia O tempo é um bicho mudo O tempo redondinho Anda somente pra frente, pra onde vai comer tudo O tempo redondinho O tanto do tempo eu vi que o tempo é um bicho bravo O tempo redondinho Se virou de todo jeito, pra onde vai comer o rabo O tempo redondinho O tempo redondinho O tempo redondinho Já foi-se o tempo que atrás de tempo eu andava Mas o tempo sempre estava no fim da reta sem fim Eu achava muito ruim viver correndo atrás dele Dei um pulo e montei nele e ele ficou redoninho Já foi-se o tempo que atrás de tempo eu andava Mas o tempo sempre estava no fim da reta sem fim Eu achava muito ruim viver correndo atrás dele Dei um pulo e montei nele e ele ficou redoninho Já foi-se o tempo que atrás de tempo eu andava Mas o tempo sempre estava no fim da reta sem fim Eu achava muito ruim viver correndo atrás dele Dei um pulo e montei nele, ele ficou redondinho Já foi-se o tempo que atrás do tempo eu andava Mas o tempo sempre estava no fim da reta sem fim Eu achava muito ruim viver correndo atrás dele Dei um pulo e montei nele, ele ficou redondinho Mais um, já foi-se o tempo que atrás do tempo eu andava Mas o tempo sempre estava no fim da reta sem fim Eu achava muito ruim viver correndo atrás dele Dei um pulo e montei nele, ele ficou redondinho O tempo é redondinho O tempo redondinho O tempo redondinho O tempo redondinho